E aí galera, aqui quem fala é o Bullet Brand XZ, esse aqui é o meu canal, e eu estou aqui pra falar do episódio 9 de Boruto Naruto Next Generation, que aliás foi um episódio muito bom, e tipo, já começou do jeito que eu tinha imaginado, tá ligado? Eu já tinha imaginado que a Hanabi que ia lutar com o Boruto, porque né, o avô dele já tá véio, coisa e tal, e foi exatamente isso que aconteceu, a Hanabi pediu pro véio lá pra lutar no lugar dele. E enfim, começou a luta, e foi uma luta bem foda, e eu tô achando o estilo de luta do Boruto bem interessante, tá ligado? Apesar de ele usar a mesma técnica que Naruto usava, que é o Clones das Sombras, ele usa de uma maneira bem mais inteligente, digamos, porque o Naruto, principalmente quando tinha a idade do Boruto, ele não era muito estrategista, digamos, quando ele encontrava um inimigo forte, ele só fazia mais clones, tá ligado? Quanto maior era a força do inimigo, mais clones ele usava, e por isso eu nunca achei o Taijutsu de Naruto muito forte, porque ele botava um bocado dele, velho, ele botava 100, 200 clones contra um cara, e muitas das vezes não era efetivo, porque o cara batia em todos os clones dele, e tipo, o Boruto tá meio que diferente, tá ligado? Ele usa o clone, só que ele usa o clone pra usar na estratégia dele. E uma parte que eu achei bem foda, que demonstrou muito bem isso, foi uma parte com perfeita sincronia, tá ligado? Ele rumou a shuriken pro clone, o clone pegou a shuriken, rumou de volta, aí depois quando ele pegou de volta, ele rumou de novo, porra, foi muito foda, velho. E ele usou uma sequência tão boa, que ele pressionou a Hanabi, tá ligado? A Hanabi teve que usar a rotação pra se defender, velho. E se você usar como um método de comparação, quando o Naruto tava lutando contra o Neji, lá no Exame Shunin, tá ligado? Ele teve que usar vários clones pra pressionar o Neji, e demorou muito tempo, digamos, pra o Neji precisar usar a rotação. Boruto com os 4 ou 5 clones fez isso facilmente, tá ligado? Apesar de ele ter os poderes de Naruto, ele tem um estilo de luta meio parecido com Sasuke. E tá muito foda isso, velho. Mas enfim, no final ele não conseguiu despertar o Byakugan, até porque ele não tem o Byakugan, ele tem outro tipo de poder. Mas eu queria que ele despertasse aquele poder no meio da batalha. Mas aquele poder parece que ele só desperta em momentos específicos. A gente sabe que em algum momento ele vai dominar e despertar na hora que ele quiser. Mas em um momento ele só desperta em momentos específicos. Mas foi interessante também ver que o Naruto não duvidou dele. Depois de ver o esforço dele lutando contra Hanabi, ele percebeu que Boruto tava querendo provar algo. Que ele de fato tinha despertado alguma coisa. E foi bem interessante ver isso ele conversando com o pai da Hinata, tá ligado? Que ele não tinha duvidado de Boruto pois e tal. E pra falar a verdade ali, ninguém tinha duvidado dele, tá ligado? Até Hanabi tinha percebido que ele tinha alguma coisa a esconder. Só essa parte que eu não tô gostando muito, tá ligado? De ele ficar escondendo as coisas. Eu acho que ele devia abrir o jogo logo, falar o que tá acontecendo. Se bem que a escolha dele é esconder isso, tá ligado? Ou esconder o poder dele, coisa e tal. Por mim ele mostrava e dizia logo o que tava acontecendo. Mas ele preferiu fazer assim. Resta ver aí pra ver o que vai acontecer mais pra frente. Mas bem, mais pra frente lá no episódio a gente teve outra luta. Nesse caso foi com o ator do herói dele lá. Eu esqueci o nome do herói agora, mas isso não faz muita importância, digamos. Ele encontrou o ator do herói que tava obeso. E por esse motivo ele foi possuído. Porque ele tava triste porque o filme foi cancelado. E a partir daí tivemos a outra luta. Que foi uma luta bem foda pra falar a verdade. Apesar do personagem ser um figurante. Tipo, eu queria que a luta do Shino que fosse assim. Porque a luta do Shino contra o Boruto não foi lá essas coisas, tá ligado? E principalmente foi a que eu tinha botado mais hype. As lutas com os figurantes tá sendo mais legal que as lutas com os personagens principais. Mas fazer o que, né? Tivemos lá o Boruto e a Sarada lutando contra o cara. O cara tava parecendo mais alguém do clã Kimichi, tá ligado? Só com um saquinho de batata frita na mão. Mas enfim, eles conseguiram vencer o cara. De um jeito que fez total referência a Naruto e Sasuke. No caso a Sarada que é filha do Sasuke rumo a uma Shuriken. E no caso a Shuriken era Boruto transformada em Shuriken. E fez praticamente aquele mesmo movimento que Naruto e Sasuke fez na luta contra o Zabuza. Quando o cara virou as costas pra Shuriken, a Shuriken virou Boruto. E Boruto foi lá e atacou. Tipo, eu acho legal esses easter eggs, digamos. É uma coisa que o fã saca logo, tá ligado? Enfim, o episódio acabou mais ou menos por aí, tá ligado? Depois disso não teve mais nada de interessante. No próximo episódio que vai vir, pelo preview que eu vi, parece que vai ser bastante foda. Eu espero que seja. Eu tô esperando muito desse anime, tá ligado? Eu tô botando um hype do caralho. Tá no começo, tá se desenvolvendo de forma devagar. Mas eu tô apostando no rumo que ele vai levar, tá ligado? Eu quero que em um dia ele chegue a um nível que eu tô esperando ele chegar. Mas enfim, eu sou o GulletBaronXZ aqui no canal. Valeu por assistir, é nóis. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho